O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, não abrange as cooperativas de crédito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporam, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.